Hoje é dia de novidades e novidades grandiosas, começando com aqui atrás, o que vocês acharam? O cenáriozinho novo pra mim tá 10x10, comenta aí quais são os figuras que você consegue identificar, tem vários figuras, vários quadros, muita coisa interessante E bom, hoje eu vim mostrar pra vocês um novo jogo que eu tô achando simplesmente incrível, tudo que eu precisava e provavelmente você também precisava, beleza? Não é simulator, é um negócio RPGzão com vários animes, você consegue desbloquear poderes, um monte de coisa, eu vou explicar pra vocês agora Tamo aqui nesse novo jogo que é o anime crossover, se não me engano é esse o nome do game, vou até dar uma olhada aqui Não, anime crossword, é esse o nome do jogo, não é anime crossover, beleza? Anime crossword, tá passando na tela pra vocês Esse jogo ele tem um probleminha que por enquanto é um probleminha, que é o seguinte, ele está apenas para quem consegue comprar Apenas acesso antecipado, acesso com robux, vai pagar uma quantia e vai entrar no game, beleza? Mas tem as vantagens que depois eu vou mostrar pra vocês, então se você puder, tenta comprar, velho Mas o jogo vai lançar em breve e aí todo mundo vai poder jogar e vale muito a pena Eu tô nível aqui 46, passei um bom tempo upando, fique tranquilo que não é um jogo fácil de você pegar nível, ficar forte É bem complicadinho, dá muito trabalho, então é um game que vale muito a pena Seguinte, vários animes, cross de crossover, por isso que eu confundi, se tem vários animes, se tem vários poderes Como é que funciona esse negócio de poder? Eu vou explicar pra você agora Se você apertar aqui nessa barrinha de menu e vir aqui em skills, eu tenho por exemplo o poder aqui do Meliodas É um poder rank S, eu não posso apertar aqui em reset, porque senão eu vou perder ele Mas existe vários poderes de vários personagens, eu vou estar colocando uma print pra vocês Então a gente tem poder do Jiren, do Escanor, do Meliodas, do Goku, do Naruto, do Luffy Vários poderes mesmo, que você vai roletar e tentar a sorte, ver o que vai vir pra vocês E daí vai ter aqui vários ataques, beleza? Você vai desbloquear os ataques por nível, então nível 1, 15, 30, 45, 60 e 100 Cara, pegar nível 50 já tá dando muito trabalho Imagina pegar mais 50, que vai ser pra pegar o Demon Mark aqui do Meliodas, que é o Ultimate, né? Eu tenho aqui o Full Counter, Instant Leap, Hellblaze, Hellblaze Beam, Aggressive Strike E só, por enquanto só, porque senão ia demorar muito pra conseguir E daí, cara, não ia ter vídeo pra vocês Ontem já não teve, porque eu tava preparando tudo isso que tava aqui atrás Então hoje eu vou mostrar um pouquinho do poder do Meliodas aqui pra vocês E ensinar como que funciona a mecânica do jogo Pra vocês entenderem, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, vários itens equipados Eu tenho duas espadas Apertando R você equipa elas, você ativa elas Então eu tenho essa espada aqui que eu acho que é a espada do Ishigo E aqui na outra mão a espada do Zabuza No meu rosto aqui, um tapa-olho, uma roupa que eu não sei de onde que é Beleza? E bom, apertando aqui novamente na barrinha Tem os seus status Então aqui tá todos os meus status Skills, vocês já viram Inventário Esse negócio aqui é da hora, cara Um sistema de inventário e um sistema de drops Então você consegue vários itens e vai equipando itens de vários animes Então, por exemplo Eu consigo equipar esse Demon Cycle aqui Cycle, enfim Que é uma foice Eu vou equipar aqui pra vocês poderem ver E aqui tem todas as vantagens dela Pra mim não é vantagem mais utilizar Então eu vou equipar só pra mostrar pra vocês E eu tenho essa foice bolada aqui Que, se eu não me engano, é daquele anime Soul Eater, né? Da menina que tem uns cabelinhos loiros Um negócio desses Beleza? Então, tem aqui essa foice O nível dela é nível 32 E como eu tô com 46 Ela já não compensa mais pra mim Certo? Então eu vou equipar essa aqui de novo Que pra mim tá sendo a melhor Então você tem sempre que equipar o que corresponde ao seu nível E eu tô aqui com mais roupa nova Por exemplo, Rogue Wizard Então eu vou equipar essa Que eu já posso equipar Já tava melhor que a minha E vou equipar também Cadê a outra que eu tinha aqui? Rogue Wizard Beleza, então tem essa aqui E tem essa Acho que é a mesma coisa Tem que ver o rank também É bem importante isso Ver rank e também o nível Tem acessórios aqui em cima Mostra alguns acessórios Por exemplo, tapa-olho Esse negócio que eu tenho aqui no braço E eu vou mostrar melhor pra vocês aqui, né? Que fica melhor pra visualizar Então, esse negócio no braço É um acessório Esse no rosto É um acessório E o tapa-olho também Você consegue pegar quest De 5 níveis acima do seu Então assim Se você tá nível 1 Você consegue pegar uma quest nível 5 Mas se você tiver nível 1 E tentar pegar uma quest nível 10 Não vai dar certo Beleza? Então você Quando iniciar Você vai pegar a quest Que tá aqui atrás Esses carinhas aqui Por exemplo Deixa eu ver, ó Nível 1 Aqui nível 3 Você consegue pegar Esse aqui também Já nível 7 não Quando você tiver nível 3 Você consegue pegar O nível 7 Beleza? E vai enfrentar aqui Os primeiros NPCs Que é Os Cybermen Cara O Cybermen É forte pra caramba Pode não parecer Mas é muito forte 5 Cybermen Perfeito Perfeito Vou conseguir mostrar pra vocês aqui Rapidão Um outro problema do jogo É a optimização É um jogo muito pesado E até eu perco FPS Pra você ver Uma coisa Que é o seu nível E onde você vai upar Por exemplo Se você vier aqui Em mapa Tem um mapa gigantesco Aqui do mundo Então a gente tem aqui O High School Track Depois tem O Class Depois tem outro local Que é o School River Bank Você pode upar aqui Ou aqui Estando nível 1 Até o nível 10 E daí você vai trocando Aqui também Eastern Cost Então você tem que ficar atento A isso Ao seu nível Beleza? Então tá em nível 1 Upa nesses lugares Até o nível 10 Depois Se você tiver nível 10 Você vai vir pro Eastern Desert Que é nível 20 Ao 30 Depois Você vai vir pro Vale do fim Que é 30 40 E onde eu tô Que é o Cell Games Do 40 Ao 50 E do 50 Ao 60 É o Tuning Exame Area Que eu ainda não Desbloqueei Beleza? Tem toda essa área Aqui pra desbloquear Ainda tem Second World Que é nível 95 Mais Meu Deus Cara É muito trampo Mas o jogo É promissor Cara É bem promissor Uma coisa interessante Que vocês tem que ficar atentos E isso é muito importante Que é completar A quest Então Isso é uma coisa chata Na verdade Na minha opinião Porque você Tem que voltar de longe Pra caramba Só Pra completar a quest Isso é bem chato Então você vem aqui Completa a quest E já era Completou Alguns lugares Vai ter esse negócio Aqui Um beacon Você tem que falar Com esse beacon Pra você poder Comprar algumas coisinhas Que você vai comprar De acordo com o seu nível Então por exemplo Aqui é nível 1 ao 10 Então tem essa roupa Aqui de protagonista Tem esse acessório Esse outro acessório Que é o Power Pole E você consegue Dar upgrade Em algumas coisas também Dar upgrade Aqui Beleza Mas enfim Tem que ficar bem atento A isso E pra você Desbloquear os lugares No mapa Que nem eu tô aqui Porque tá tudo preto Você precisa falar Com esse beacon Beleza Interagir com ele Que daí você vai Desbloquear aqui O mapa E ele vai ficando Colorido Certo Eu consigo dar teleporte Com o preço A Game Pass Então por exemplo Eu tô aqui Eu vou dar um teleporte Lá pro Cell Games Arena Então clico aqui Dou o teleportezinho Show E chegamos na minha área De treino Beleza E bom Eu vou voltar Pro local mais safe Porque eu quero mostrar Pra vocês aqui O poder do Meliodas Você consegue escolher Aonde vai ficar As suas skills Você vem aqui em New E você tem uma tecla Escolheu Você vem E coloca o poder Por exemplo Eu vou tirar tudo aqui Pra mostrar Pra vocês Beleza Então tira 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 Então por exemplo Cliquei Presquei Z Seleciono Então tá lá Apertei X Aqui Apertei C aqui E aqui V aqui Você escolhe a tecla Que você quiser Beleza Então vamos lá Eu tenho o primeiro ataque Que é o Full Counter Que eu preciso pegar o time Certinho aqui Pra usar Mas o Full Counter Ele mano Faz isso Ele retorna Qualquer skill Que o inimigo utilizar Seja pancada Seja skill de poder Tá tudo voltando Tudo refletindo Pro Cyberman E detalhe Se você pegar o poder Do Meliodas Não troca Porque você consegue Até mesmo Revidar com o Full Counter A explosão Do Cyberman A explosão dele É hit kill Ele se mata E você consegue Matar ele Muito fácil Utilizando isso Gasta bastante Estamina Tem que ficar atento Beleza O X Vamos dar uma olhada Aqui E Toma Beleza É um dash Zão pra frente Que Deu um daninho Legal no Cyberman Cara O cooldown É bem baixo Então você consegue Usar várias vezes É bem tranquilo Bem interessante Por conta disso Obviamente Que eu tô dando hit kill Porque é um Cyberman Nível muito baixo Mas se eu tivesse Nenhum NPC Mais tanque Mais forte Do meu nível Eu ia sofrer Não ia dar esse damage Beleza Vamos ver aqui agora A C Então a gente Manda aqui Esse golpe O barulho Que é meio Engraçado O barulho De um Kamehameha Eles podiam alterar Isso depois Pra uns barulhos Mais característicos Então esse aqui Foi o Hell Bean Certo Então vai faltar agora Só o Aggressive Strike Pra gente poder ver Porque o Hell Blaze Blast E o Demon Mark Infelizmente Eu não tenho Aqui ainda Cara Mas assim que eu desbloquear Eu vou mostrar pra vocês Eu vou tentar chegar Ao nível 100 Pra tentar usar Todos os poderes Beleza Então vamos ver Esse último ataque Que o V Tá Eu não consegui testar O bicho atacou Toma Ué Mas o que é Esse V aqui Cara Não tô entendendo Eu tô sem estamina Pra usar Eu tô testando agora Pela primeira vez Com vocês Eu acabei de desbloquear É 45 Ou 46 Não Eu acho que é 45 Acabei de desbloquear Tô testando na raça Agora com vocês Galera Um life bem baixo Em relação Ao meu damage Então Matou Né Realmente Deu hit kill Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu dar um reset aqui Vamos lá pra nossa montanha E vamos testar isso Com O inimigo A altura Pra gente ver Como é que vai ser Se vai dar damage Ou não É O problema é que Olha onde eu spawnei Né Eu acho que eu consigo Ir ali em cima No beacon E dar o teleporte Depois eu tento Desbloquear essa área Vamos agilizar o processo E testar O poder aqui Desse ataque do Meliodas Então eu vou vir aqui Pro Cara Vamos lá Vamos pro Cell Games Vai Vamos pra Carte Vamos ver Como é que é Desse poder A gente tem que pegar O time certinho Aqui Pra dar certo Então tá no V Beleza Vai 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 Toma Oh Foi de primeira Tome Ah Não deu tanto damage Não cara Sinceramente Eu esperava Um pouquinho mais de damage Ai Eu vou tentar usar O full counter nele Cara Toma Beleza Tá refletindo ali Os ataques Então Quanto mais ele ataca Mais reflete Só que os NPCs É esperto Então eles não ficam Atacando da hora Aí beleza Oh Perfeito 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 A melhor demonstração Possível foi essa Refletimos todo o ataque Nele Dele Nele mano Foi muito útil Toma Beleza Oh Morri Ah Tem um detalhe triste Pra passar pra vocês Quando você morre Pro NPC Ele volta Full Life Então É o que eu falei Não é um jogo Qualquer Não é brincadeira não Cara Wow Ah mano Pensei que ele ia mandar um ataque Que sacanagem Que esculacho Beleza Toma Ok Beleza Vamos mandar aqui o C Vamos tentar derrotar pelo menos um né cara Esse strong aqui é forte Vou mandar aqui o X Toma Beleza Pegou Perfeito Ah não é tão complicado de usar cara Não é tão complicado de usar Gostei Olha isso Sempre que eu uso o Full Counter Ele parar de atacar Wow Beleza Na hora conseguimos usar Tamo no pique Meliodas aqui moleque Tamo errando nada Ir Toma Morto Já era Então foi esse o poder do Meliodas Infelizmente não consegui mostrar completo pra vocês Mas tem que ter piedade velho Porque é muito complicado de upar nesse jogo Enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ensinei pra vocês aí um pouco da mecânica de como é que funciona Beleza E é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E Fui